Música Somos de volta meu povo, quero agradecer a sua audiência e olha só, vamos de informação Após 150 visitas em bairros da zona leste de Manaus, mais da metade dos apenados monitorados por tornozeleira eletrônica Não foram encontrados nos endereços cadastrados A situação foi constatada durante a terceira edição da operação tornozeleira Realizada neste fim de semana pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária Que coisa legal Bárbara Mitoso tem as informações na tela do Namira Essa foi a terceira edição da operação tornozeleira, deflagrada no último sábado na zona leste da capital 150 detentos do regime semiaberto, estadual e federal que possuem a liberdade provisória ou domiciliar Deveriam ter sido fiscalizados durante essa operação Só que a maioria deles não estavam na residência no momento da fiscalização Ou mudaram de endereço sem informar a nova localização para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária O que preocupa o órgão, inclusive a CEAP alerta informando que essa falta de comunicação Como também a utilização inadequada da tornozeleira pode acarretar na revogação do benefício E também pode acarretar na revogação do benefício ou então na regressão para o regime fechado Inclusive na última edição, deflagrada em agosto deste ano 80 apenados perderam o benefício e alguns até passaram a cumprir pena em regime fechado Volto com você ao estúdio Muito obrigado, Bárbara Mitoso Daqui de Manaus eu vou direto para a Tefé, onde aconteceu a operação Embarque Seguro E lá, minha gente, quando tem a operação Embarque Seguro, você sabe que tem muita mercadoria apreendida Inclusive drogas e quelônios Se abaixem o Solsa, tem os detalhes na tela do Namira HIP do Tenente Gilfran, encontraram 19 malotes do tipo pasta-base de cocaína e 3 quelônios Pois é, então, durante a abordagem de revista hoje aqui na embarcação Foi encontrado no porão do barco, em 3 mochilas, 19 tabletes de substância entorpecente Logo nas proximidades também onde foi encontrado o entorpecente Foi encontrado uma saca contendo 3 quelônios, do tipo 2, do tipo tracajá e um tipo iaçá Todos os dias tem sido feita a revista e a abordagem aqui nas embarcações Todo dia é deslocada uma equipe de serviço que faz o procedimento de revista em todos os compartimentos do barco A operação Embarque Seguro continua aqui no município de Tefé E em 2020 dará continuidade Muito obrigado, Sebastião Souza É, minha gente, todos os dias isso acontece lá no município de Tefé E saindo de lá, eu vou para Silvis, onde 4 presos fugiram da delegacia Isso mesmo, Marcelo Macedo tem as informações na tela do Namira Bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos acompanham Exatamente, foi no dia 28, no sábado, que houve uma fuga dos presos que estavam custodiados na delegacia de Silvis O nome dos 4 fugitivos são Gésimo Pinto de Menezes, Luânio de Souza Queiroz, Adenilso da Silva Geraldo, Luiz Augusto da Silva As polícias militares civis já estão à procura desses fugitivos Lembrando que você pode denunciar ligando para a delegacia de Silvis Por meio do telefone 3528-2398 Se você souber de alguma informação, entre em contato com a delegacia de Silvis Muito obrigado, Marcelo Macedo Que situação, minha gente, o caboclo está fugindo Adoidado, querendo passar o Natal e o Ano Novo Fora ali da delegacia de Silvis Aí não dá, né, minha gente? Aí não pode Obrigado, Marcelo Macedo Mas o Márcio é mais fortinho, né? Vou fudir um pouco, mas tem problema não Que é tudo no mesmo canto, tudo no mesmo barco, tá certo? Eu vou para o rápido intervalo, meu povo Daqui a... hã? Diga lá, meu diretor Como é que é, meu diretor? Tá certo, vamos para cá para o Facebook Tem gente falando conosco Salve, Veloso Verdade, nós estamos sem proteção nenhuma Aline Passarelli Desconcordo com você, Luiz Sobre aquilo que a gente estava comentando Dos camaradas que gravaram o vídeo Rindo da cara da sociedade Rindo das nossas autoridades públicas Infelizmente é desse jeito Maria Serrão Bom dia, Luiz Acordar nessa manhã Já quase final do ano Com essa triste notícia Do nosso legado Aline do Júnior Deixou muita história Com suas lendas e toadas Com certeza, minha querida É algo que comoveu Todo o estado do Amazonas E também, creio que Fora também do estado E todo o Brasil Porque ele era muito conhecido Né? Mas esse caso Você vai ficar sabendo também No programa agora Eu vou para um rápido intervalo, meu povo E já já eu volto É num pé E no outro eu volto Tá bom? É rapidão Tchau 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 Tchau